Cientistas descobriram algo que está presente no nosso dia a dia que aumenta o risco de ansiedade e de depressão. Eu vou falar sobre isso nesse vídeo hoje, se você quer saber, fiquem comigo até o final desse vídeo rápido e agora roda a vinheta. Se você é novo por aqui, nova por aqui, muito prazer, eu sou o psicoterapeuta emocional Jo Everton Rodrigo, criador do tratamento emocional Método CDA e eu quero te ajudar a ficar bem emocionalmente. Pra isso, você só precisa se inscrever no canal e acionar o sininho de notificação na opção todos e pronto. Você está apto a receber todos os dias as dicas, as técnicas que eu postar aqui pra você ficar bem emocionalmente. Você deve estar curioso do que os cientistas descobriram nesse estudo que realmente pode aumentar a incidência de ansiedade e depressão. E eu vou falar aqui pra vocês agora e também vou dar dicas de como você pode amenizar esses efeitos. É o seguinte, um estudo feito por cientistas norte-americanos e chineses descobriu que a poluição do ar aumenta muito a incidência das pessoas desenvolverem ansiedade e depressão. Eu vou ler um pouco aqui desse estudo, depois eu vou explicar pra vocês como você pode fazer pra se proteger dessa situação, tá bom? É rapidinho aqui. Eu estou lendo aqui no site aprobio.com.br Poluição do ar aumenta o risco da depressão. Os efeitos negativos da poluição em diversas funções do organismo já são conhecidos há algum tempo. Mas agora, pesquisadores da China e do Reino Unido descobriram que a exposição prolongada a determinados poluentes no ar, mesmo que em baixas concentrações, veja bem, mesmo que em baixas concentrações, aumenta a probabilidade de desenvolver depressão e ansiedade. A conclusão é resultado de um amplo estudo que envolveu 389.185 participantes. Ou seja, é um estudo de grande escala, um estudo grandioso. Residentes no Reino Unido, os resultados foram publicados na terça-feira em um artigo no período científico, em um artigo científico da Associação Médica Americana. Nenhum dos participantes tinha histórico de depressão e nem de ansiedade no início do estudo, em 2006. Eles foram acompanhados por quase 11 anos. Veja bem, quase uma vida inteira foi feito esse estudo. Durante o trabalho, os cientistas fizeram estimativas de concentração de poluentes e tal, e tal, e tal. A exposição a esses poluentes atmosféricos foi associada com aumento de risco de depressão e ansiedade. Nesse período, 13 mil participantes tiveram diagnóstico de depressão e 15 mil de ansiedade. Aí eu vou trazer um outro dado aqui para vocês, que é o seguinte. Veja bem, o Brasil está então entre os cinco países que mais poluem no mundo. E o estudo diz que a poluição está associada ao aumento de casos de ansiedade e depressão. Ou seja, meus amigos, é importante que você se previna. E eu vou trazer algumas dicas aqui para que você possa se prevenir. E são dicas simples, que você pode aplicar em qualquer lugar. Veja bem, a gente percebe quando estamos em uma cidade, uma metrópole, ou perto de indústrias, que tem aquela poluição, que você não se sente muito bem, que para respirar já tem uma dificuldade maior. E quando você está em um lugar que tem natureza, um lugar mais calmo e tranquilo, que tem o verde da natureza, você respira com mais facilidade e você se sente mais tranquilo. Então, a primeira dica que eu dou para você é sempre busque, algumas vezes na semana, passar algum tempo em lugares que tenha animais, que tenha natureza, que tenha em parques, em campo aberto, que tenha lagos, cachoeiras, ou seja lá o que for. O que estiver disponível aí na sua cidade, na sua região. Porque esses lugares, além de melhorar nossa energia, além de você adquirir energia positiva, você também respira melhor, você acalma e você equilibra a poluição das grandes metrópoles com lugares calmos e tranquilos que vão te trazer mais tranquilidade. Outra dica que eu queria dar para você é que você coloque plantas na sua casa, nas janelas, ou no seu quarto, ou no quintal, seja lá onde for. Porque isso melhora muito a incidência de, a diminuição de poluentes na sua casa. Como a gente sabe, em lugares que tem plantas, o ar fica muito melhor, muito mais limpo, muito mais saudável. Então, tem plantas que você pode colocar dentro da sua casa, tem plantas que servem para lugar que é mais sol, que é mais sombra. É só você pesquisar aí, nos lugares que vende plantas na sua cidade, não é muito caro, e você melhora a qualidade de ar da sua casa, diminuindo assim os riscos de ansiedade e depressão. Pode parecer coisa simples, mas atitudes como essa fazem com que você fique mais saudável, mentalmente mais saudável, porque no final são as pequenas coisas que importam. Mas lembre, isso não é a única causa da ansiedade e da depressão. Existem fatores genéticos, existem traumas, existem outras questões que precisam aí ser avaliadas por profissional da área, ok? Se você quiser minha ajuda nesse caso, é só entrar em contato através desse WhatsApp, que eu vou conversar com você e te direcionar o nosso tratamento. Mas lembre, a gente pode ser vítima dos acontecimentos da sociedade, ou a gente pode agir para transformar isso. E escolha a segunda opção, haja, saia da rotina, faça aquilo que é melhor para você e para a sua saúde. Por hoje é isso, forte abraço do Gil Everton Rodrigo, nunca se esqueça o sucesso está na sua mente. Eu te vejo no próximo vídeo então, abraço e até lá!